Saudamos Noronha e a música é nossa com o Gabriel Diniz Vai fazer agora O nome da música se chama Partiu Paris Vamos começar com o refrãozinho pra galera entender Assim ó Só quero te dizer Não importa quando, quando, onde eu vou estar São Paulo ou Noronha, Brasília ou DH Não quero mais A saudade não me deu nem cheio Mas como é que faz? Vai a uma fazenda, pequeno comentou Cheirinho no pescoço, bicho, rolou amor Me diz aí, se de verdade for amor Partiu Paris Estão valendo? Vem plegar Vem 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 general vivo Vem 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 Todo mundo pra lá Vai Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Todo mundo com o celular no bolso Vai, vai, vai Tira aí Liga a lanterna Vamos cantar em uma só voz Olha esse cara aqui Foi nosso irmão que ajudou a gente demais Todo mundo em uma só voz Vem Não me diga que eu não avisei Vai, 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 vai Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo e acabou, acabou Vai Mas quando eu digo e acabou, acabou De novo Vai Não me diga que eu não avisei Vai, 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 vai Fala em sério e você brincou Mas quando eu digo e acabou, acabou Mas quando eu digo e acabou, acabou Solta o gritão pro GDR Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Disse que em sua cara eu não vinto mais não Meu caso é minha Você que vai embora E joga a sonha da sua mãe E pensa meu doce É colocar a ti que ver bem a razia É campeã do GDR E aí